No campeonato pernambucano, o Sport venceu o Náutico por 2 a 0, aos 41 minutos do primeiro tempo. O Wagner fez uma defesaça na cabeçada do... sei lá, não sei o nome do cara que cabeceou. E no comecinho do segundo tempo, o Sport mandou duas bolas na trave no mesmo lance. Depois, em cobrança de escanteio, Rafael desviou a bola para o fundo do gol e abrir o placar para o Leão. E o Gustavo fez mais um de cabeça e fechar o placar. Rapaz, depois desse jogo vou começar a acompanhar mais esse campeonato. O jogo foi bom demais.